Por favor, não faz isso. Você está me trazendo aqui. Por que que tu está me fazendo? Eu estou te levando na emergência. Porque você não está bem. Não, eu não vou. Não faça isso, por favor. Eu estou te pedindo. Não faça isso. Eu não quero ir. O senhor é o senhor Andrei? Você? O que é que você tem? É mesmo. Um menino desse tem 25 anos. O cara não consegue correr. Morto. Não consegue dominar uma bola. A bola bate no pé dele. E vai para puta que pariu. Você acha que esse rapaz não está doente? A bola vem. Ele não consegue dominar uma bola no peito. Você acha que esse rapaz não está doente? Aí eu vou. Drigo o goleiro. Toco para ele. É só ele botar o pé para fazer o gol. Aí ele pega. Você acha que esse rapaz não está doente? Aí o rapaz desse, doutor. Não tem visão de jogo. Não tem não. Não tem tempo de bola. Não tem não. Um menino desse aqui é um drijaste. Por futebol. Eu não sei por que ele insiste em jogar bola. Ele já sabe que não dá. O negócio dele você tem que fazer outro esporte. Tenta o basquete que é com as mãos. Tenta o xadrez que é com as mãos. Está entendendo? Porque futebol, doutor, não é para esse rapaz. Ele está completamente doente. Torninho. Não tem nada bom nesse rapaz aqui para o futebol, não. Tem como o senhor passar um atestado vitalício para esse rapaz não jogar mais bola?